Bom dia, havendo cora regimental, presente o Ministério Público, damos início a nossa sessão. Não havendo ata a ser aprovada, gostaria de cumprimentar os alunos de curso de Direito da Uninorte e da IESACRE, que hoje fazem parte aqui hoje do nosso pleno. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Julgamento de Processos, processo 129-005, que tem como relator a sua excelência o Conselheiro José Augusto, a que eu passo a palavra. Senhor Presidente, bom dia. Bom dia, eu quero também meus cumprimentos aos nobres universitários, passei por isso duas vezes, e dar as boas-vindas e dizer que a casa é aqui. A cidadania começa nos tribunais de contas, no Tribunal de Contas, sob minha ótica. Quem faz isso, quem deveria fazer isso constantemente seriam os políticos, mas vocês estão cumprindo o papel que, com certeza, daqui para frente vão tentar entender efetivamente o que é direito e a obrigação. Muito obrigado pela presença de vocês. Excelência, eu retiro de pauta o presente processo, citado para melhor instruí-lo. Falta uma série de dados. Retirado de pauta o processo, passamos o processo 22-097, que continua como relator. Como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a excelência. Nobre procurador João, seja bem-vindo. Adias. Vossa excelência não frequentava esse plenário. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trato os autos da pressão de contas de gestão da Companhia de Habitação do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente à época, enviado a este tribunal para julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, com fundamento no artigo 62 da Constituição Estradual de 88, em lei complementar 38, barra 93, artigo 36 e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno do TCE. Terminado a documentação, o ADAFO, a terceira IGCE emitiu relatório de análise técnica de folhas 99, barra 111, com os seguintes achados ou irregularidades, 2 pontos A. Registro contábil com saldo negativo da conta de receitas deferidas no valor de R$ 29.153, R$ 9 milhões, desculpem-me, R$ 503.366,48, 84,1. B. Divergência de R$ 2.119,14, uma conta imobilizada entre o inventário geral e o valor registrado do balanço patrimonial, item 4.1, relativamente pequeno. C. Divergência de R$ 90,00 entre o valor das disponibilidades registradas no balanço patrimonial e no balanço financeiro, 4.1, 1. D. Contratação da empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, por meio do contrato 001, barra 2015, no valor de R$ 168.036, por meio de dispensa de licitação, em desacordo com o artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8666, barra 93, item 5, letra A. E. Ausência de informação do termo de cooperação nº 001, barra 2014, celebrada entre a Coab e o Iterac, no montante de R$ 7.800, e a respectiva pressão de contas, item 6. F. Pagamento do parcelamento refis, Lei nº 11.941, barra 2009, em atraso, acarretando a incidência de juros e multa, e ainda a ausência de pagamentos dos meses de novembro e dezembro de 2015, em confronto ao princípio da eficiência, artigo 37, capta da Constituição Federal de 88, e ao princípio da economicidade, artigo 60, Constituição Estadual de 89, não recolhimento dos parcelamentos do exercício, item 16.3.1. G. Pagamento de INSS e FGTS em atraso, resultando na incidência de juros e multas, em confronto ao princípio da eficiência, artigo 37, capta da Constituição Federal de 88, e ao princípio da economicidade, artigo 60, da Constituição Estadual de 89, e não recolhimento de todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas do exercício, item 16.4. H. Não contabilização de obrigações acessórias do balanço patrimonial, em desacordo com o princípio da competência, conforme resolução CFC nº 1.282, barra 2010, e não observância do Decreto Estadual nº 3.761, barra 2015, item 16.4. I. Pagamento do PIS e COFINS em atraso, resultando da incidência de multas e juros, em confronto ao princípio da eficiência, artigo 37, da Constituição Federal de 88, ao princípio da economicidade, artigo 60, da Constituição Estadual de 89, e não recolhimento de todas as contribuições do exercício, item 16.5. 3. Citado o Sr. Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da época, as folhas 114, barra 116, foi solicitado pelo gestor de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa, o que lhe foi concedido após o término do prazo anterior, tendo feito acostar aos autos a sua defesa de folha 119, barra 120, mais documentação de folha 123, barra 161, de natureza tempestiva. 3. Citado o Sr. Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da época, folha 120, barra 123, não deu resposta conforme a Secretaria das Sessões informa a folha 125. Terminado o processo ao Ministério por desconto, de contas, o ilustre procurador Mário Sérgio Nélio de Reira se pronunciou no feito a folha 127 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão, de responsabilidade do Sr. Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado do Acre, referente ao exercício de 2015. A instrução, após o contraditório, apontou a manutenção das seguintes irregularidades. 1. Diferença de R$ 90,90 entre o valor das disponibilidades lançadas no balanço patrimonial e no balanço financeiro, passível de devolução. 2. Pagamento de INSS, FGTS, PIS e COFINS em atraso, resultando na incidência de juros e multas quantificadas. Não recolhimento da totalidade das obrigações previdenciárias e trabalhistas do exercício, gerando dano apurado. Não contabilização de obrigações acessórias no balanço patrimonial. E, fato novo, do repasse a maior no valor de R$ 10.673,78 na execução do convênio número 1, barra 2015, firmado com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Novamente citado, o responsável não aproveitou a oportunidade de defesa, atraindo para si os efeitos da revelia, conforme o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Orgânica deste Tribunal. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como irregular, nos termos das letras B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, mediante a devolução das quantias impugnadas com os consecutários do capítulo do artigo 54 e multas previstas no artigo 88 e no inciso 2 do artigo 89, ambos da referida Lei Orgânica da Corte. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. E prossigo. A instrução, após o contraditório, manteve as irregularidades apontadas no relatório de folha 174, barra 175 e citado novamente para apresentar defesa, o gestor deixou passar em Alves a sua oportunidade de comprovar o que foi indagado, atraindo para si os efeitos da revelia. Assim sendo, voto 1 pela emissão de acórdão considerando irregular a pressão de contas da Companhia de Habitação do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015 e responsabilidade do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, a lei complementar estadual 38, barra 93, em face dos seguintes fatos 2.A, divergência de R$ 90,00 entre o valor das disponibilidades registradas no balanço patrimonial e no balanço financeiro 4.1.1, B, pagamento de NSS e FGTS em atraso, resultando na incidência de juros e multas, em confronto com o princípio da eficiência de artigo 37, capítulo da Constituição Federal de 88, é o princípio da economicidade de artigo 60 da Constituição de 89 e não recolhimento de todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas do exercício, item 16.4, se não contabilização de obrigações acessórias do balanço patrimonial, em desacordo com o princípio da competência, conforme a resolução CFC 1.182, barra 2010 e não observância ao decreto estadual 3.761, barra 2015, em conta-se no item 16.4, de pagamento do PIS e COFINS e atraso, resultando na incidência de multas e juros em confronto ao princípio da eficiência, artigo 37, capítulo da Constituição Federal de 88 e ao princípio da economicidade, artigo 60 da Constituição Estadual de 89 e não recolhimento de todas as contribuições do exercício, item 16.5. 2. Pela condenação do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente à época, a devolver aos cofres da companhia a importância de R$ 10.673,78, acrescida de juros de mora devido, em face de se haver verificado a ocorrência de, aspas, fato novo, fecha aspas, a saber, aspas, novamente, durante a execução do contrato número 001, barra 2015, a contratante desenvolveu, no exercício e análise, a importância de R$ 155.289,78 em favor da contratada Companhia Brasileira de Serviços e Soluções. 3. Todavia, o total repassado aos servidores da Coab Acre a título de auxílio alimentação foi de apenas R$ 144.616,00, valor este que deverá ser devolvido, confundo no artigo 54, capítulo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, fecha aspas. 4. Pela aplicação de multa acessória ao Sr. Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da época, no montante de 10%, sobretudo, o valor a ser devolvido na quantia de R$ 1.067,37, confundo no artigo 88, capítulo da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. 5. Pela aplicação de multa acessória ao Sr. Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da época, confundo no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, que habita o valor de R$ 14.280,00, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, mas a instrução e até o próprio voto aponta a irregularidade no pagamento em atraso de NSS e FGTS. No corpo da instrução ele é calculado em R$ 45.780,68, mas ele não vai à conclusão e aí leva e induz o erro do relator. Então, nessa linha, eu acrescento à devolução também este atraso de multas, que consta do voto, mas não está na devolução. Então, passando a devolução a R$ 56.545,36. A instrução ainda aponta em correção e atraso no PIS e COFIS de R$ 193.000,00, mas aqui a instrução não faz nenhum cálculo, então não deveremos arbitrar, mas há um erro de instrução também. Então, nessa linha, eu acumulgo e acompanho o voto do nobre relator, apenas a devolução não só do contrato, mas também das multas, como tem se definido este plenário, R$ 56.545,36, depois a multa é de 10%, e ainda acrescentaria o encaminhamento ao Ministério Público em função do crime previsto no artigo 359-D do Código Penal, porque as obrigações foram executadas, foram retiradas e não foram contabilizadas. Então, eu tenho despesa não autorizada em lei, porque lá uma empresa dependente também é uma empresa que obedece o orçamento. Então, eu acompanho e com este pequeno acréscimo no voto do nobre relator, é com o voto. Ouça o nobre relator, se aquece o acréscimo do nobre... Vossa Excelência, tem razão, nobre conselheiro, e agradeço pela atenção, considerando que deve sair aqui ímpar o nosso julgamento, quer dizer, homogêneo, eu incorporo. A da incorporação do nobre conselheiro, o conselheiro Valmir também incorpora já o seu voto com o nobre relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sr. Presidente, nobre conselheiro e conselheiros, eu particularmente não, eu atendo aqui a justificativa do gestor devido à insuficiência financeira e a situação, porque não se faz uma análise do balanço mesmo da situação da empresa. A empresa não tem como bancar os encargos naquele momento, quando chegou e também não tinha como se habilitar a conseguir recursos que fossem mais baratos para cobrir o pagamento dos encargos, porque não tem. Mas, logo em seguida, em 2016, tem o pagamento. Na verdade, se fosse ser o responsabilizar, é o sócio majoritário e não o gestor, que no momento certo não cobriu, porque sabe que essas empresas são deficitárias. E em função da crise, e ele chama aqui de insuficiência financeira, ele não consegue quitar os pagamentos aqui do INSS, Fundo de Garantia e também dos, que como a V. Exª citou, lá do PIS e do COFINS, não foram... Então, há uma situação financeira que eu vejo que nós vamos enfrentar isso de modo geral. No governo do Estado e aqui no Tribunal, como é que se faz? Não tem insuficiência financeira para pagar encargos. A gente tira do orçamento fiscal e cobre. Lá não teve e não tem. E não tem de onde tirar. Deveria ter sido, pelo sócio majoritário, também retirar do orçamento fiscal e mandar para lá para cobrir. Isso também não é analisado no relatório. Se fosse feito uma auditoria mesmo, um auditor entrar no detalhe, teria que entrar. Por que que não paga? Ele diz, olha, eu não tenho dinheiro. É insuficiência financeira. Então, comunica o sócio majoritário, que é o governo do Estado, para cobrir e tirar do seu orçamento fiscal. Isso é uma realidade que nós vamos viver daqui para frente. Todos os gestores a gente tem que orientar. Olha, meu amigo, a sua empresa não vai funcionar a contente. Você vai ser um deficitário adiaterno. Aí, no momento de pagar os seus encargos, você solicite de quem fez a operação, que é o ente estadual. Por isso que eu não acompanho. Acompanho o primeiro voto do relator, devolver os 10 mil, que tem essa diferença, da empresa. E não é pequena monta. Acho que pequena monta é até 8 mil. Aqui, mas já mudou. Não, tranquilo. Desculpa. Eu acompanho o primeiro voto do relator, senhor presidente. Presidente, só uma colocação. Eu gostaria de dizer que todos estamos corretos. Está correto o voto do nome relator, está correta a produção e está correto o conselheiro Polanco. Por quê? Porque, realmente, quando o gestor não tem dinheiro para pagar, ele não é responsabilizado. Já tem decisão do STJ. Só que, neste processo, ele corre a revelia. E aqui é o problema, porque ele não fez a prova. E este plenário já decidiu que, mediante prova, acompanhando a decisão do STJ, porque a revelia é a consciência do julgador. Eu até acredito que isso seja verdade. E acredito que, inclusive, ele vai vir na fase de recurso, já que ele perdeu a fase de defesa com esta argumentação. Mas, como não houve a defesa, então, por isso, não foi levada em consideração. Conselheira Dulcinea, Benício. Exatamente. Obrigada, excelência. Era exatamente isso que eu ia até comentar rapidamente também aqui com o conselheiro Malheiro, que, efetivamente, é causa de exclusão a impossibilidade ou a ausência de recurso para o gestor, que é dependente, no caso do governo do Estado, para fazer, então, cumprir essas obrigações. Mas, dada a ausência dessas informações na defesa do gestor, que eu creio que seja feito na fase recursal, fica impossibilitado de que o tribunal retire, então, essa penalidade. Nesse sentido, eu acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, não a devolução dos R$ 10.673,00. Já hoje está, discutimos em algumas situações, até em não devolver até R$ 16.000,00. Eu acho que uma pessoa que recebe um valor imenso, a gente está vendo uma questão de R$ 10.000,00, não tem condição, não tem dolo aqui, não houve malversação, não há uma predisposição de uma coisa errada do gestor. Há questões de papéis aqui, então, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, mas sem a devolução dos R$ 10.000,00. Aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Ronaldo Polanco, que pede a devolução, e conselheiro Nalu, que não pede a devolução dos R$ 10.000,00. Passamos ao processo 24.735, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência, senhoras e senhoras. Trato o presente processo de um recurso de reconsideração de decisão contida no Acordo 10.800, exalada nos autos do processo 23.707, que versava sob inspeção na Prefeitura de Marechal Tomaturo, para verificação da existência de atos nulos, atos de pessoal nulos, e descumprimento de medidas disciplinadas em face do edital 001 de 2017, referente a um processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal temporário. Nele, decidiu-se nos seguintes termos, pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, Prefeito Municipal de Marechal Tomaturo, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal de 2028, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, considerando que, diante da necessidade de contratar, não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com o pessoal, para enquadrá-la no limite legal, não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria. O recorrente foi notificado através do Diário Eletrônico de Contas, deste acordo, acima transcrito, em 13 de setembro de 2018, conforme se depreende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente protocolizou o presente recurso de reconsideração, tempestivamente, em 25 de setembro de 2018, conforme consta da certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Alega o recorrente, em síntese, que todas as irregularidades apresentadas são justificáveis, cenáveis na atual gestão e a Sivera ainda, que tem adotado todas as medidas necessárias para a adequação da despesa de pessoal nos prazos previstos na LRF. Ao final, requeriu o provimento do recurso no sentido de reformar a decisão contida no acordo de 10.800, deste plenário, com a consequente exclusão da multa, então, imposta ao recorrente. As folhas 38 a 46, a segunda inspetoria analisou as justificativas dos documentos apresentados pelo gestor e emitiu o relatório concluindo pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não-provimento. O doutor Parquet, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena da ZV do Lima, pronunciou as folhas 51 a 52. É o relatório, Excelência. Com a palavra, a sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomaturgo, em desfavor de decisão proferida no acordo número 10.800, barra 2018, plenário, que lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280,00, em face de não ter adotado qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com o pessoal para enquadrar o limite legal, bem ainda de não ter observado as vedações especificadas na legislação acerca da matéria. O recorrente alega que o município enfrentou e ainda enfrenta problemas da necessidade emergencial da contratação provisória de professores para compor o quadro de pessoal para atuar na zona rural, no atendimento aos programas de órbita federal e estadual e pela ausência de lotação de vários servidores pertencentes ao quadro efetivo. Daí porque realizou a abertura de processo seletivo para a contratação desses profissionais. Sustenta que vários estudos e estratégias estão sendo realizados a fim de que as melhores decisões sejam tomadas, sem prejuízo do bom funcionamento dos serviços públicos. Destaca ainda que no exercício de 2017 realizou a exoneração de servidores e que no decorrer do exercício de 2018 suspendeu a realização de vários atos que implicassem no aumento da despesa, como a concessão de funções gratificadas, aumentos, vantagens e reajustes salariais buscando a recondução das despesas, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de reconsideração, pleiteando a reforma da decisão com a consequente extinção da multa aplicada. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado a este órgão em 18 de janeiro de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 32, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o gestor foi responsabilizado por ter descumprido o limite de gasto com o pessoal previsto na LRF. Como bem apurado no processo 23.707, 2017-60, a Prefeitura Municipal de Ibarechal Taumaturgo se encontrava com suas despesas acima do limite potencial, 55% da receita corrente líquida. E, mesmo assim, realizou o processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pessoal de apoio, edital número 1, barra 2017, sem qualquer justificativa plausível, aumentando ainda mais sua despesa, o que resultou na responsabilização do gestor por graves infringências nas normas constitucionais e legais. Embora o recorrente tenha alegado que realizou diversas ações visando a recondução da despesa doente, a verdade é que essas medidas não foram suficientes para reconduzir a despesa de gasto com o pessoal do município, que continuou crescendo ao longo dos exercícios, chegando a atingir, em dezembro de 2017, o percentual de 68,30% da receita corrente líquida. E, em dezembro de 2018, o percentual de 77,33% da receita corrente líquida. Ademais, o gestor não apresentou nenhuma outra justificativa ou documentos novos que pudesse modificar a decisão recorrida. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o aludio do Oresto pelos seus próprios fundamentos. Este é o parecer da lábora da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Excelência. Nesse sentido, Excelência, voto com a seguinte conclusão, que examinando os presentes autos, verifica-se que a decisão recorrida imputou penalidade de multa ao recorrente em face da não adoção das medidas necessárias, no sentido de reduzir a despesa de pessoal para enquadrá-la no limite legal. Este plenário já decidiu que a despesa de pessoal é uma atividade complexa. Primeiro se baixa, depois se contrata. Então, não é proibido contratar. E ainda também que, mesmo que incorra na incorreção de inverter esse processo, se depois se ajustar, este tribunal poderia ponderar. Como isso não ocorreu e assim sendo, concordando com o entendimento exarado pela instrução e no parecer do doutor parquê e considerando que as justificativas foram suficientes, os documentos apresentados pelo recorrente não foram capazes de modificar a decisão recorrida, mostrando apenas a intenção do ajuste e ainda considerando que a despesa como pessoal aumentou de 55% da receita corrente líquida, quando a ação do tribunal para 65,3% em dezembro de 2017 e agora para 73,33% em dezembro de 2018. Voto pelo conhecimento, e o limite é 54%, voto pelo conhecimento do recurso de reconstrução, por ser próprio tempestivo e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterado o aresto recorrido. E aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmeir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea. Com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Eu voto contra, senhor presidente. Eu mantenho o meu voto que estava antes do, no acordo 10.800. Aprovado por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria. Processo 24.581, que continua como relator, senhor excelente, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, esse processo trata da transparência do site, das informações colocadas no site da Assembleia Legislativa, mas chegaram agora novas informações do gestor que serão encaminhadas para análise. Então, em função disso, eu poderia retirar de pauta. Retirado de pauta. Processo 24.581. Passamos ao processo 24.663, que continua como relator, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de denúncia formulada pela empresa SECOM, Informática Importação e Exportação Limitada, apresentada através do seu procurador, senhor Cristiano Silva Ferreira, noticiando possíveis irregularidades no pregão eletrônico 148 de 2017, levado a efeito pela SGA, cujo objeto foi o fornecimento da solução tecnológica de hiperconvergência no âmbito do PROCER, Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Social e Socioeconômica do Acre. Relato do denunciante que participou do pregão que objetivava a aquisição desta solução tecnológica, sendo que, ao final do certame, o denunciante havia se sagrado vencedor pelo critério de menor preço, porém, foi desclassificado, posteriormente, só uma alegação de não atender as explicações contidas no edital. Asevera ainda que as exigências que ensejaram a sua desclassificação foram impugnadas em data anterior e que o certame cerceou a ampla concorrência entre os licitantes, havendo, portanto, direcionamento pelo que recorreu à expedição de cautelar para suspender o procedimento listatório. As folhas 55 a 61, o grupo de trabalho deste tribunal, o LICOM, em sua análise, emitiu relatório sugerindo o conhecimento da denúncia e, no mérito, pela improcedência, a inocorrência de direcionamento para fabricante específico e que a desclassificação da denunciante havia sido decorrente do não atendimento ao objeto especificado no edital. O doutor Parquet, através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, pronunciou as ações de 65 a 67. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de denúncia apresentada a esta Corte de Contas pela empresa SECOM Informática Importação e Exportação Limitada, pessoa jurídica de direito privado, representada pelo senhor Cristiano Silva Ferreira, noticiando supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, no âmbito do pregão eletrônico 148-2017, cujo objeto é a aquisição de solução informática de hiperconvergência, que engloba a aquisição de equipamentos, softwares e soluções de integração, para a utilização no âmbito do PROCER, Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre. A dúzia denunciou, em síntese, que o edital previa especificações no objeto que caracterizariam o direcionamento do certame, com o favorecimento de fornecedores, prejudicando a ampla competitividade e violando a isonomia. Asevera, com efeito, que as especificações das soluções computacionais solicitadas foram direcionadas a fabricantes específicos, no caso, a fabricante de hardware Supermicro e de software Nutanix, impedindo que empresas representantes de outras marcas conseguissem participar do certame. Por essa razão, impugnou o edital do certame, apresentando as razões de inconformismo, que, no entanto, não foram acolhidas pela SGA. Por fim, requer a suspensão do certame e de todos os atos dele decorrentes, em razão das supostas irregularidades, pleiteando, ademais, a concessão de medida cautelar para afastar o risco de lesão ao horário público estadual. Instruiu o feito documentação comprobatória da legitimidade da denunciante para o pedido e cópias do processo licitatório impugnado. Em sede de análise técnica, o grupo de trabalho do LICOM, da AFRO, verificou inicialmente a regularidade do pleito, opinando pelo conhecimento da representação. No mérito, no entanto, apurou que a denunciante, não obstante tenha proposto o menor preço para o fornecimento do objeto pretendido pelo poder público, foi desclassificada do certame por não atender a especificações técnicas constantes do edital, ato que reputou regular, consoante com o regramento do processo licitatório e devidamente fundamentado em parecer técnico. Além disso, não vislumbrou a fronte à isonomia ou restrição da competitividade, uma vez que a hora denunciante é representante de determinado fornecedor de equipamento informático, a DEL, que possui produtos específicos capazes de fornecer as soluções compatíveis com o objeto pretendido pelo poder público. Com efeito, verifica-se que a hora denunciante efetuou diversas impugnações ao objeto do certame e que algumas delas foram acatadas pela comissão licitante e que as que não foram restaram devidamente justificadas pelo órgão licitante. Observa-se, nesse sentido, que algumas das opções realizadas pela administração pública no edital do certame e que foram objeto de impugnação se afiguram razoáveis e restaram justificadas sob os pontos de vista técnico e econômico. Observe-se, por exemplo, a opção pela aquisição de soluções de informáticas é equipada com dígitos rígidos no padrão SATA, ao invés de memórias em estado sólido, SSD, acentuadamente mais caras. Outro sim, a opção pela aquisição de soluções compatíveis com diversos protocolos de sistema distribuído de arquivo e não apenas com protocolos específicos ou restritos, o que presumivelmente aumentaria a compatibilidade e a versatilidade das soluções a serem adquiridas. Além disso, conforme se observa dos autos, a denunciante foi desclassificada porque a solução oferecida, o DEL EMC modelo VX G41F, não atendeu aos requisitos técnicos previstos no edital, conforme demonstrado pelo pregoeiro na decisão que indeferiu o recurso interposto contra a desclassificação. No entanto, conforme se observa das especificações técnicas propostas da proposta apresentada pela denunciante, a solução por ser ofertada apresenta, dentre as desconformidades, um processador com velocidade inferior ao exigido pelo órgão público licitante. Por fim, conforme apurado pela análise técnica, não se vislumbrou a imposição de exigência que pudesse comprometer a competitividade do certame, uma vez que as soluções de informáticas objeto da licitação poderiam, sem prejuízo, ser oferecidas por fabricantes distintos, inclusive pela DEL, da qual a denunciante é representante. Ante o exposto, não restou comprovada a ocorrência de risco ou efetivo prejuízo à compatibilidade do processo licitatório impugnado, não se tendo constatado imposição de exigência que importasse no suposto direcionamento do objeto do pregão eletrônico nº 148-2017, realizado pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Além disso, não restou comprovada irregularidade na desclassificação da denunciante do processo licitatório, ato praticado na forma prevista em lei, com fundamentação técnica e jurídica. Sendo assim, este MPC opina pelo conhecimento da presente denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, mas no mérito pela sua improcedência. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E iniciando pela necessidade de correção de pauta, onde a gestora responsável aparece como denunciante e não a empresa. Mas, sem trazer nenhum dano ao andamento do processo, conforme bem colocado, no parecer do doutor Parque, houve uma insatisfação pela apresentação. No edital, este recorrente já havia, este denunciante já havia sugerido algumas alterações no edital. Umas foram acatadas, outras não foram acatadas. Mas, ele tinha produto que se encaixava dentro do mercado, o LICOM sugeriu que não fosse acatada a cautelar, e eu entendo que o LICOM estava correto também, porque os argumentos iniciais da cautelar não eram prementes para segurar a licitação, e a licitação é um ato discricionário da gestão. E, ao final, ele perdeu por R$ 375,00, uma compra de R$ 1,2 milhão, daí a grande insatisfação. Acredito até que os detalhes que levaram à sua eliminação são mínimos. Perfeito. Mas, estavam no edital, e até acredito que se a diferença fosse de R$ 1 milhão, talvez eles tivessem alguma chance, mas R$ 375,00, com certeza o chefe da comissão de licitação, ele cumpriu a risca. Não houve dano, nem prejuízo ao horário, e ele consegue justificativa para isso, diferente de algumas ações que a gente tem sugerido depois que seja, inclusive, cancelado o contrato. Então, nessa linha, e também entendendo como o doutor parquê e a instrução, pelo recebimento e arquivamento da denúncia, faça a não comprovação da ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade, comunique-se à decisão ao denunciante e aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto, senhora. Obrigado, nobre relator. Comunicando a Secretaria das Sessões, que corrija a pauta. Em votação, o conselheiro José Augusto. Compoio o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Compoio o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o voto. Conselheira do Cineia. Com o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relato, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 24.398. Obrigado, excelência. Está agora o processo de inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Feijó para verificar a existência de atos nulos e descumprimento na despesa de pessoal e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal em face da publicação de portaria em 16 de fevereiro de 2018, convocando candidatos aprovados em concurso municipal, estando acima do limite permitido para fazer suas contratações. As informações foram comunicadas através da C.I. 141 da DAFO. As folhas 2 a 17, em sua análise, a segunda inspetoria constatou que o município Feijó, no último quadrimestre, portanto, setembro a dezembro de 2017, já estava acima do limite da despesa de pessoal, com um percentual de 56,55% da receita corrente líquida, o que impediria de realizar, então, assim, este chamamento, regularmente citado o gestor, este ficou inerte, portanto, o processo correu à revelia. O doutor parqueio, por meio de seu licenciado, o procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se à folha 40, sugerindo a devolução dos atos novamente à DAFO, para apuração conclusiva dos percentuais. O processo foi encaminhado novamente para a instrução e, em sua análise, a segunda inspetoria, agora com novas informações, aumentou este número para, não de 56, mas para 57,23% da receita corrente líquida, a despesa de pessoal. O doutor parqueio se pronunciou, então, agora, novamente, através do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. O relatório, senhora. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Tratam os atos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, de responsabilidade do senhor Elcio de Limas Farias, prefeito, enviada tempestivamente em 31 de março de 2014 e que foi autuada como tomada de contas em face do descumprimento da resolução TCA nº 62, barra 2008, que previu o envio informatizado da matéria. Desculpe, excelência. Esse processo não é o que está sendo julgado. 24, 388. Trata-se de processo para apurar possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal de Feijó, tendo como responsável o senhor Keifer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, que recrutou candidatos aprovados no processo seletivo público 1, barra 2017, mesmo estando a despesa com o pessoal acima do limite legal. A instrução concluiu pela nulidade da contratação de professores temporários, porque a despesa com a folha de pagamento comprometia, no último quadrimestre do exercício, 56,55% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido para a espécie é 54%. Citado, o responsável não aproveitou a oportunidade de defesa, traindo para si os efeitos da revelia, conforme o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Nessas condições, concordamos com a aplicação de multa ao gestor, por ato de descumprimento do artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, visto que restou apurado que a aludida despesa não foi reduzida conforme a exigência legal. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, pela comunicação ao gestor, da nulidade dos atos inerentes e referentes à publicação daquela portaria, convocando candidatos que haviam em concurso, chamando os candidatos, em face do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela aplicação de multa ao seu QF, Roberto Cavalcante, prefeito do município de Feijó, no valor de 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei nº 10.028, em face da publicação desta portaria e o aumento da despesa de pessoal antes da adoção de medidas para redução do excesso do limite da despesa de pessoal. Pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas até o cumprimento integral desse limite e ainda alertando para a necessidade de ações para retorno daquela despesa a este, adequação da despesa a este limite, pelo encaminhamento da DAFO para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela Prefeitura a este respeito, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, à Câmara Municipal de Feijó e à Presidência do Tribunal de Justiça, para as previdências que entenderem pertinentes e apostas pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, conselheira José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Rona do Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Lucinéia. Voto com relator, senhor. Conselheira Nalu Maria. Eu voto para tirar a multa, senhor presidente. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencida a nobre conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 18.734. que tem como relator, senhor excelente conselheiro Rona do Polanco, que eu posso a palavra. Senhor presidente, eu vou retirar de pautas para colocar na próxima sessão. Retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 20.214, que tem como relator o nobre conselheiro Rona do Polanco. Trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal do Jordão. Referente ao exercício socialmente e financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito do município do Jordão, à época. O nosso corpo técnico emitiu um relatório de análise, as folhas 3 a 37, citação do gestor, a folha 75, também do contador, defesa, as folhas 94 a 202. O contador, que doce e neste, que é lamentável, após a fase do contraditório, o relatório complementar, as folhas 205 a 224. Restaram pendentes de regularização, segundo a nossa inspetoria, as seguintes inconsistências. Encaminhamento parcial do relatório circunstanciado, gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no percentual bem abaixo do limite, 21,5%. Remuneração dos profissionais do magistério, 41,97%, bem abaixo dos 60%. Despesa com pessoal, um percentual de 71,34%, bem acima do limite de 54%. Não evidenciação do saldo patrimonial do exercício anterior, que se transferiu para o seguinte. Lançamento incorreto do recolhimento de dívidas junto ao INSS e Eletroac, bens doentes não estão devidamente contabilizados e inventariados. Aquisição de contratação e contratação de serviços sem procedimento licitatório e hoje justificativa para a contratação direta, demonstrativos de obras e de diárias incompletos, ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, ausência do controle interno, ausência de comprovação de saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. Com relação aqui ao contador, as inconsistências contábeis apontadas neste relatório, nos itens citados acima, aqui, não evidenciação de saldo patrimonial para o exercício seguinte, lançamento incorreto de dívidas com INSS e Eletroac e bens que não inventariados e não contabilizados. O nosso corpo técnico opina pelo julgamento irregular das contas em razão dos motivos citados. Pela devolução de valores em razão de não comprovação de saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte. Pela aplicação de multa ao nosso contador aqui, ao senhor Marcos Antônio Caldas Lague, pela notificação da origem para o envio adequado dos anexos exigidos nas prestações de contas nas próximas edições da espécie. Parecer ministerial, as folhas 88 a 93 ao primeiro, e o segundo, as folhas 229 a 232. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão referente ao exercício 2014, de responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito, e do senhor Marcos Antônio Caldas Lague, contador, tendo esta sido transformada em tomada de contas mediante solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, ante o descumprimento das disposições contidas na Resolução do TCEAC nº 87, para 2013. Demandados para o exercício do contraditório, tanto o gestor quanto o contador, inicialmente quedaram-se inerte, conforme certidão às folhas 85. Todavia, após o pronunciamento deste parquê, a relatoria oportunizou, juntada da documentação vista às folhas 94, barra 202, subscrita por advogado regularmente constituído. Em vista disso, a 2ª Inspetoria-Geral de Controlo Externo produziu o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 205, barra 222, catalogando as seguintes irregularidades. Quanto às contas de governo, um, não cumprimento do gasto mínimo de 25%, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que atingiu só 21,50%, infringindo a determinação constante do artigo 212 da Constituição Federal. Dois, não cumprimento do gasto mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica, cujo percentual aplicado foi somente de 41,97%, infringindo a determinação constante do artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias, e artigo 22 da Lei nº 11.494, barra 2007. Três, não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do município, que registraram 73,23% de despesas a esse título, infringindo a determinação constante do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19,3 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. Quatro, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do Poder Executivo do município, que registrou despesas equivalentes ao percentual de 71,34% dessa mesma base de cálculo, infringindo a determinação constante do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. Cinco, divergência entre o valor registrado no ativo real líquido do exercício anterior e o escriturado no razão no início deste exercício, infringindo determinações constantes dos artigos 83, 85 e 101 da Lei Federal, número 4.320, barra 64, bem como as normas constantes do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, quinta edição. Seis, a ausência de escrituração no balanço patrimonial das dívidas do município junto ao INSS e a Eletroacre, cujos valores alcançam a cifra de R$ 16.545.609,22, infringindo as determinações constantes dos artigos 83, 85 e 101 da Lei nº 4.320, barra 64, bem como as normas constantes do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, quinta edição. E sete, inconsistência dos saldos dos bens móveis e imóveis ante a contabilização equivocada das depreciações, bem como a falta de compatibilidade entre os valores das aquisições dos bens móveis no exercício, quando apurados os saldos finais e constantes do balanço patrimonial disponibilizado no sistema de análise da impressão de contas deste tribunal. Quanto às contas de gestão? Oito, aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros e aquisição de bens, no valor total de R$ 487.279,99, sem procedimento licitatório e sem justificativa para a contratação direta, infringindo as determinações constantes do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei nº 8.666, barra 93. Nove, não envio do relatório circunstanciado da gestão, descumprindo determinação constante do Manual de Referência de que trata a Resolução TCE, nº 87, barra 2013, anexo 4, inciso 3. Dez, encaminhamento incompleto do demonstrativo das obras contratadas, infringindo a determinação constante do Manual de Referência deste TCE, anexo 4, item 12. Onze, encaminhamento incompleto do demonstrativo de concessores de diárias, infringindo a determinação constante do Manual de Referência deste TCE, anexo 4, item 14, a linha D. Doze, não encaminhamento junto com a prestação de contas do parecer do Conselho Municipal de Saúde, infingindo a determinação constante do artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar, nº 141, barra 2012. Treze, a ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo os mandamentos constantes do artigo 23 da Constituição Estadual e artigos 31 e 74 da Constituição Federal e a Resolução TCE, nº 76, barra 2012. E 14, não comprovação de R$ 857.753,86 do total das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina. 1, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do município de Jordão, exercício 2014, ante as ocorrências listadas nos itens 1 a 7 deste parecer. 2, pelo julgamento da prestação de contas de gestão como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, a linhas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ante os fatos noticiados nos itens 8 a 14 deste parecer. 3, pela condenação do gestor, Sr. Elcio de Lima Farias, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal, na forma prevista no artigo 54, capto da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, a importância de R$ 857.753,86, correspondente ao valor não comprovado das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte. 3.1, pela condenação do gestor, Elcio de Lima Farias, ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário, em percentual da condenação que lhe for imposta nos termos da previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 4.1, aplicação de multa sanção na forma prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Elcio de Lima Farias, em razão dos fatos noticiados nos itens 8 a 14 deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria. 5.1, pela aplicação de multa sanção na forma prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Marcos Antônio Caldas Lague, contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis em meio físico e eletrônico a este tribunal, em razão das ocorrências listadas nos itens 5, 6 e 7 deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria. 6.1, pela notificação da origem, para que proceda a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não o tenha feito, sob pena de responsabilidade, bem como exasperação da análise na próxima edição da matéria. 7.1, pela comunicação do apurado nos itens 5, 6 e 7 deste parecer, bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre, sessão Acre, para as providências que entender adotar, em razão de sua competência fiscalizatória, quanto ao exercício profissional das atividades desenvolvidas pelos contadores. 8.1, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 8 deste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8.666, barra 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiras, eu vou, já relatei no relatório, o nobre procurador foi mais a fundo. Eu vou direto ao voto, nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas da Prefeitura Municipal do Jordão, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Elson de Farias Lima, prefeito à época. Condenar o senhor Elson de Lima Faria à devolução aos cofres da municipalidade no prazo máximo de 60 dias, de tudo dando ciência a esta posta de contas, o valor de R$ 857.753,86, em razão da ausência de comprovação de saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. Vocês imaginem uma devolução dessa, que gestão você faz, não é? E aí nós temos que trazer o contador, eu acho que o contador tem a mesma responsabilidade, ou até mais, do que o gestor. Porque se o edifício contábil de uma empresa cai, imagine do setor público, que é mais do que a empresa, porque a sociedade, se não funciona, eu vejo que o contador do setor público tem que ser, tem mais responsabilidade do que o do setor privado. Porque não é só do ente público, é da sociedade, é de um coletivo, é de um todo. Então, aqui, quando você, quando se chega a uma conclusão dessa, de que não existem registros de quase um milhão de reais e nós damos pouca atenção a quem faz o registro contábil, bom, aqui, ao pagamento aos cofres da municipalidade, no prazo também de 60 dias, de tudo dando ciência à casa, ao tribunal de contas, a multa acessória no valor de 85 mil, que é 10% do valor anterior, 85 mil, 775,39%. Ao pagamento de multa aos cofres também do Estado, com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38,93, no prazo máximo de 60 dias, de tudo dando ciência a esta corte, no valor de 14 mil 280 reais em face das graves infrações às normas legais. Isso aqui com o prefeito. Condenar o senhor Marcos Antônio Caldas, contador à época, ao pagamento de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38,93, a ser recolhida aos cofres do Estado, no valor de 7 mil 140 reais em face das inconsistências contábeis apontadas a que não evidenciação do saldo patrimonial, lançamento correto das dívidas do INSS, Eletroacra, enfim. Tem mais detalhes, não é? Em caso de descumprimento dos prazos estipulados, autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual 38,93, pela notificação do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito à época, do resultado deste julgamento. Da mesma forma, o senhor Marcos Antônio Caldas Lague, pela notificação do atual gestor para a implantação do sistema de controle interno do município do Jordão, caso ainda não exista, e pelo encaminhamento e cópia dos presentes autos à Câmara Municipal do Jordão para o seu final julgamento, de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89, eu não opino pela encaminhar o Ministério Público do Estado, e arquivamento dos presentes autos, depois das formalidades de Chile. É o nosso voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu só acrescento a frasinha, mandar conhecimento para o Ministério Público do Estado, para tomar as medidas que acharem necessárias, na íntegra com o relator. Conselheiro Valmir Rebeiro. Na íntegra com o relator, só com o encaminhamento também para o Ministério Público. Ouça o nobre relator, se ele aquece, não? Não, o Ministério Público Antônio Malheiro. Oi, voto do conselheiro José Augusto, meu voto. Ok. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, o encaminhamento ou não, já que não foi aprontado o artigo do Código Penal, pode ser dirigido pelo próprio relator, mas nessa conta tem um fato interessante. A despesa de pessoal, conforme consta no voto do relator, é 71,34% da receita corrente líquida, mas ele não conseguiu atingir os 60% do magistério. É a contramão de toda a gestão. Geralmente, a despesa de professores é que aumenta a despesa pessoal. Então, lá, provavelmente, a área administrativa é que está elevadíssima. Eu acompanho o voto do relator. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu dei uma detalhada, e aqui são erros contábeis, isso aqui não é... A parte da despesa de pessoal também? Não, a despesa de pessoal, sim. Não, não, não. A parte da contabilidade da educação e dos 60% dos professores é contabilidade, por isso que eu acho que esse... Esse número não está... Não é, mas... É o que nós temos disponível. Por isso ele está devolvendo... É o que está dentro do processo, não é, relator? Não, ele está tendo... Está tendo devolver 857 mil, de repente até está lá. Está ali embutido. É, verdade. Eu acompanho o voto, senhora senhora. O relator com... Não, não, do relator. O relator. Conselheiro do Sineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Porque com o MDE, ele aplicou 21,50. 21,5. Então, foi uma glosa, se teve algum problema na análise, foi muito grande. É porque é tomada de contas, ele não apresentou as contas, já é tomada de contas. Pois é, não tem condição, então... Não, e tem contador, eu, para mim, o contador deveria ter uma multa bem superiores. E dos 60% da pré-educação, foi 41,97. É verdade. Só que ele aplicou... E isso não reduziu a despesa de pessoal, que ficou estranha. Essa aí não tem como não ir ao Ministério Público, porque é o mínimo que se pede para a educação. Eu, na verdade, por que não mando para o Ministério Público? É uma prestação de contas tão mal apresentada... Apresentada, né? Porque, quando chega lá, eles mandam para os delegados. Os delegados não conseguem, não têm estrutura para fiscalizar. É mais papel que vai... É, tem razão mesmo. Na íntegra, com a maioria. Não, o conselheiro José Augusto... É, só acrescentando o Ministério Público estadual. Então, o conselheiro José Augusto pede a remessa para o Ministério Público. Eu fui por unanimidade. O conselheiro José Augusto... O Valmir Ribeiro pede remessa ao Ministério Público. O conselheiro Analu pede o remessa ao Ministério Público. O conselheiro Valmir não pede ao Ministério Público. Todos pedem ao Ministério Público. Não, 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 não... Está em parte, três a três. Está em parte, o envio ao Ministério Público. O que eu estou fazendo na minha conta aqui? Voto de Minerva. A conselheira Dulce... Votou com o relator. Votou com o relator. Então, três votos não envia ao Ministério Público. Três votos envia ao Ministério Público. Exato. Está em parte. Então, está em parte. Só nesse item. Só nesse item. O resto, por unanimidade do termo, o voto do conselheiro relator e deu empate ou envia ao Ministério Público. E eu vou ter que empatar. Isso. Vamos encaminhar ao Ministério Público. Pronto. Entendido. No processo, assim, eu concordo com o laborator, tem um aspecto de licitações que talvez valha para lá, esse aspecto da despesa não ficou bem feito. Então, de qualquer forma, eu tenho conhecimento também. Conhecimento. Conhecimento para ver o que eles também acham lá. Seguindo-nos a pauta, com o processo 23.712, aliás, 24.726, com o processo Apenso 23.712, que tem como relator a sua excelência, a conselheira do Cineia, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe em exercício, senhora conselheira, senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração contra o acordo com 10.813, de 28 de 6 de 2018, prolatado nos autos nº 23.712, de 2017, que se referiam à inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas, tendo em vista a edição do edital nº 002, de 2017, processo seletivo simplificado de provas e títulos para a seleção pública de servidores provisórios, pela Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, de relatoria do ilustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, tendo o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro proferido o voto vencedor. O senhor Isaac de Souza Lima, antes do conhecimento da decisão, protocolizou o presente recurso de reconsideração, no qual assevera que o processo seletivo por ele realizado pretendia preencher as vagas do cargo de professor necessário para início do ano letivo escolar, tendo em vista que o prazo da última seleção havia expirado e reconhece que a despesa com o pessoal superava o limite previsto na Lei Complementar nº 101,2 mil, mas sustenta que, diante do grave limite previsto na Lei Complementar nº 101,2 mil, poderia advir prejuízo às crianças mancio-limenses e que outra alternativa não havia, pelo que solicita a reforma do Acordo nº 10.813 para excluir a multa aplicada ou reduzi-la ao mínimo legalmente previsto. O processo foi distribuído em 25 de setembro de 2018 e, em cumprimento ao despacho de Folha 12, foi encaminhado a DAFO, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a multa aplicada e a determinação para que as despesas com o pessoal sejam reconduzidas ao limite previsto na Lei Complementar nº 101,2 mil, Ministério Público de Contas, por meio do seu ex-procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às Folhas 3031. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac de Sousa Lima, prefeito do município de Mancio Lima, através de sua procuradoria jurídica e, posteriormente, ratificada pelo próprio recorrente, contra a decisão que declarou a nulidade dos atos praticados que implicaram aumento da despesa de pessoal, estando acima do limite de gasto definido na LRF pela aplicação de multa no valor de R$ 14.280. A análise procedida considerou que o gestor não sanou nenhuma das irregularidades, não vislumbrando atos capazes de reduzir ou mesmo cancelar a multa aplicada, continuando o município com suas despesas acima do legalmente permitido. O processo foi encaminhado a este MPC em 24 de outubro de 2018. Analisando os fundamentos do recurso, verifica-se que o gestor não traz qualquer elemento capaz de mudar a decisão recorrida, limitando-se a apelar para o fato da contratação temporária de professores, ser estritamente necessário ao cumprimento do ano letivo. Pugna ainda pela não combinação da multa imposta ou sua revisão para que seja reduzida ao patamar mínimo, sem apresentar qualquer embasamento ao pedido. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo, para no mérito negar-lhe o provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 10.813-2018, Plenário TCE, por seus próprios fundamentos. Este é o parecer da Lávora do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora para o seu voto. Senhor Presidente, posto isto, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac de Souza Lima e no mérito, nego-lhe o provimento, mantendo o Acórdão nº 10.813-2018, Plenário, pelos seus próprios fundamentos. E após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos, eu voto. Em votação, Conselheiro José Augusto. Com a relatora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, seu conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Analu Maria. Senhor Presidente, eu acato o recurso para tirar a multa. É por maioria dos termos do voto da conselheira relatora, vencida a nobre conselheira Analu Maria. Passamos ao processo 24-195, que continua como relatora, sua excelência, conselheira Lucinéia Benícia, que eu passo a palavra. Senhor Presidente, tendo em vista a ausência do advogado aqui na publicação da pauta, o que geraria anulidade da decisão, eu retiro esse processo de pauta. Comunico com a Secretaria das Sessões para que corrija a pauta, colocando o advogado responsável. Continuando a pauta, processo 20.216, que tem como relatora a nobre conselheira Analu Maria, que eu passo a palavra. Senhor Presidente, cumprimento a todos na sua figura, como também dou boas-vindas ao doutor João, sempre bom tê-lo aqui, conselheira Dulce, conselheiros, senhoras e senhores. O referido processo trata da prestação de conta de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, convertida também, do mesmo jeito da outra, em tomada de contas, em atendimento ao contido no artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução TCA 87. O contador responsável pela contabilidade da Prefeitura, nesse exercício, foi o senhor Ricardo Luiz da Silva Farias. A referida prestação de conta foi enviada a esse tribunal no dia 3 de agosto de 2015, portanto, fora do prazo legal, para emissão de parecer prévio e julgamento das contas do gestor responsável no período de exercício de 2004, conforme nossa resolução. Foi feita toda a análise dessa prestação de contas, ela é bastante longa e foi dada várias oportunidades ao gestor, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, e o Ministério Público de Contas, por meio de o senhor Luiz Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronuncia-se as folhas 88, 85, 183 a 188. Você vê como teve várias oportunidades. Então, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A tomada de contas em referência de responsabilidade do senhor José Raimundo Souza da Silva, prefeito, foi aberta ante a notificação da DARF, folha 2, barra 3, da falta de apresentação da prestação de contas respectiva. O gestor encaminhou as informações contábeis, intempestivamente, a esta Corte de Contas, em 13 de agosto de 2016, descumprindo a resolução TCA, nº 87, barra 2013, artigo 2, barra 2, inciso 1. Após a instrução processual e os relatórios técnicos produzidos, este Ministério Público de Contas se pronunciou as folhas 81, barra 85, pugnando pela irregularidade das contas e aplicação de sanções cabíveis. Mesmo intempestivamente, o gestor, através de advogado constituído nos autos, encaminhou documentação às folhas 90, barra 160, para tentar elucidar as falhas apontadas. O relatório conclusivo da análise técnica de folhas 163, barra 174, considerou que o gestor sanou parcialmente o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, restando a comprovar ainda o valor de R$ 3.013.323,56, permanecendo inalteradas as demais irregularidades ou ressalvas. Contudo, foi verificado que o item sob contratação da cooperativa de trabalhos Habitat Brasil Limitada para prestação de serviços de limpeza, quando a atividade de atuação registrada na Receita Federal contempla apenas construção de edifícios e construção de instalações esportivas e recreativas. Foi objeto de apuração e procedimento próprio, motivo pelo qual deve ser excluída sua análise no presente processo. Assim, restaram pendentes as seguintes irregularidades. Um, não apresentação do relatório circunstanciado sobre gerenciamento e execução dos planos, programas, gastos e investimentos do período dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação entre as metas previstas com as realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução. Descumprindo assim, o manual de referência e a resolução TCA 87,2013, anexo 4, inciso 3. 2, 3 contas do passivo circulante com saldos negativos e saldos das contas bancos também negativos, o que deveria ser escriturado como passivo circulante por ser essencialmente empréstimos bancários, descumprindo o artigo 85 da Lei Federal 4.320,64 e o manual de contabilidade aplicado ao setor público 5ª edição. 3, inclusão dos saldos iniciais da Prefeitura e do Fundo de Saúde que se transferiram do exercício anterior para a conta resultado do exercício, ocasionando um valor superavitário no valor do patrimônio líquido da ordem de R$ 4,725,364,63, quando, na verdade, houve déficit de R$ 3,054,358,31, descumprindo os artigos 83, 85 e 101 da Lei Federal 4.320,64, bem como o manual de contabilidade aplicado ao setor público 5ª edição. 4, não apresentação do parecer conclusivo do Conselho do Fundeb sobre a aplicação de recursos do fundo, descumprindo o artigo 27, parágrafo único da Lei Federal 11.494,2007. 5, não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do município, que registrou despesas equivalentes ao percentual de 63,63%, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. 6, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas com o pessoal do Poder Executivo, que registrou despesas equivalentes ao percentual de 61,69%, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a Línea B da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. 7, alteração na classificação da despesa do Fundeb, utilizando a classificação por ação, quando o manual de referência e a resolução deste Tribunal 87, barra 2013, determina que seja um classificado por fonte e subfunção, o que impossibilitou a apuração do gasto do mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério e a aplicação mínima de 25% das receitas resultantes de impostos, inclusive transferências, em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. 8, falta de contabilização dos meios imobilizados adquiridos no período, descumprindo os artigos 85, 94, 95 e 96 da Lei Federal, 4.320, barra 64 e o manual de contabilidade aplicado ao setor público, quinta edição. 9, não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, havendo uma diferença a comprovar entre o saldo registrado no balanço financeiro e o valor apurado nos extratos e conciliações bancárias de R$ 3,013,323,56. 10, encaminhamento incompleto dos demonstrativos de licitações de contratos, bem como de obras contratadas, descumprindo o anexo 4 do manual de referência da Resolução TSEAC nº 87, barra 2013. 11, a ausência de instalação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual e artigos 31 e 74 da Constituição Federal, bem como a Resolução TSEAC nº 76, de 2012. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1, emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do Prefeito de Sena Madureira, exercício 2014, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 7, deste parecer. 2, emitir acordo considerando irregular a prestação de contas de gestão do Prefeito de Sena Madureira, exercício 2014, de responsabilidade do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, ante as desconformidades descritas nos itens 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11, deste parecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 3, condenar o gestor, Sr. José Raimundo de Souza da Silva, devolver ao município de Sena Madureira, devidamente atualizada, até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54, capta citada lei, a importância de R$ 3,013,326,56, correspondente ao saldo financeiro não comprovado por meio de estratos e conciliações bancárias. 4, condenar o gestor ao pagamento de multa assessora em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior, consoante a autorização incerta no artigo 88 da mesma lei. 5, aplicar multa à sanção prevista no artigo 89, incisos 1 e 2 do mesmo diploma legal ao Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito, para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 deste parecer. E 6, pela aplicação de multa à sanção prevista no artigo 89, incisos 2 da citada lei ao Sr. Ricardo Luiz da Silva Farias, contador, pelos fatos noticiados nos itens 2, 3, 7 e 8 deste parecer. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora para seu voto. E, Sr. Presidente, senhores e senhoras conselheiros, toda aquela relação que foi aqui lida pelo Ministério Público de Contas, eu incorporo como sendo as irregularidades e, portanto, vou direto ao voto. Pois não. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do município de Sena Madureira, Acres, em 2014, pelas ocorrências acima descritas e de responsabilidade do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, pelo julgamento das contas de gestão como irregulares com fulcro no artigo 51, a linha 3, a linha B e C da Lei Complementar Estadual 38,93 de responsabilidade do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, considerando como irregularidades a não comprovação do cumprimento dos limites mínimos com a educação, Fundeb e MDE, ter ultrapassado dos limites com gasto com pessoal, 60 e executivo 54, não ter comprovado em sua totalidade o saldo que se transfere para o exercício seguinte, por ter gerado juros por pagamento em atraso do FGTS e Pazep. Aplicar multa individualizada no valor de 3.570 aos senhores José Raimundo de Souza da Silva e Ricardo Luiz da Silva Farias, prefeito e contador, respectivamente, à época da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, fundamentada no artigo 89, inciso 2, sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias de tudo tanto ciência às cor de contas, em caso de descumprimento do prazo estipulado, autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3, a linha B da lei complementar a TCEA, agra em número 3893, devolução ao erário municipal no valor de 3.335.385,52 em razão de não ter comprovado o saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de 3.013.323,56 e por considerar que gerou dano ao erário ao fazer pagamento em atraso do FGTS do Pazep que gerou júri mútuo no valor de 18.845,10 acrescida de 10%, fundamentado no artigo 88 da lei complementar 38 de 93. Notificar os senhores José Raimundo de Souza da Silva e Ricardo Luiz da Silva Farias, prefeito e contador respectivamente à época do resultado dessa decisão para que tomem conhecimento e providência que o caso requer dentro do prazo acima estipulado. notificar o atual prefeito do poder municipal de Sena Madureira para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências para a correção das irregularidades assim expostas para as próximas edições da matéria e de tudo dando conhecimento a essa cor de conta sobre pena de responsabilidade legal pelo caminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre nos termos do artigo 38 inciso 6 da lei complementar 38 para conhecimento e adoção das providências que entender necessária pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providências adequadas à conduta ética e profissional do contador dar conhecimento dessa decisão aos Conselhos de Saúde do Fundeb do município de Sena Madureira e em face das falhas e irregularidades acima enumeradas pelo encaminhamento do parecer prévio acompanhado de cópia dos autos à Câmara Municipal de Sena Madureira a Acre para seu julgamento em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência na íntegra com a relatora só crescendo planificar dispar no voto anterior a multa sanção ao prefeito de 14.280 e ao contador de 7.140 que nós votamos no voto anterior assim fica meu voto conselheiro Valme Ribeiro acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro silêncio no mesmo sentido acompanho o voto da nobre relatora com esta alteração da multa que foi a mesma que aplicamos no voto do conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheira do Cineia vou acompanhar o voto da conselheira relatora só acrescentando também o valor da multa que é de 14 mil a nobre relatora não acrescenta a multa então por unanimidade tem multa só que o meu valor é 3 mil é a divergência de valor da multa só então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relator divergindo a relatora no valor da multa multa sanção seguindo a pauta o processo 21 182 que continua como relatora a nova conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna número 442 2015 emitida em 13 de novembro de 2015 pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFCO com o objetivo de analisar a documentação referente a concorrência número 183 de 2011 que resultou no contrato 03 2012 033A firmado dentro do Estado do Acco por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Paz e a empresa Abaco Engenharia Construção e Comércio Limitada escrita no CNPJ aqui colocado vencedora do certame cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Valdemar Marcial no município de Rio Branco no valor de 5.534.928 reais 47 centavos a obra teve início em abril de 2012 conforme ordem de serviço número 19 de 2 de abril de 2012 assinada pelo senhor Gildo César Rocha Pinto diretor presidente do Depaz à época para o início das obras no entanto verifica-se nos autos uma ordem de paralisação temporária datada de 20 de abril de 2014 assinada pelo senhor Felismar Mesquita Moreira diretor presidente da época não há nos autos termos de recebimento da obra o que conste a celebração de mais de dois termos aditivos sendo o último publicado em 25 de março de 2015 relativo reajuste contratual o registro de autuação do processo analisado se deu em 23 de novembro de 2015 e o resultado da análise preliminar no dia 28 de fevereiro de 2018 aqui é toda uma análise feita também pelos nossos auditores houve citação defesa e o ministério público de conta por meio de seu inútil procurador doutor João Isílio de Melo Neto opina folha 687 692 dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente o presente feito foi atuado a partir de solicitação da DAF dando continuidade às ações de acompanhamento das obras do programa ruas do povo nesta oportunidade por meio da análise do contrato número 03 2012 33 a firmado pelo depasa com a empresa aba com engenharia e construção limitada cujo objeto previa execução de obras de infraestrutura no bairro Valdemar Marcial em Rio Branco após diligências juntada de documentação protocolada pelo então gestor do depasa a quinta inspetoria geral de controle externo emitiu relatório técnico preliminar as folhas 370 barra 413 cujas conclusões registraram a conformidade da documentação da empresa contratada sobre os aspectos jurídicos e formal contudo destacaram graves ocorrências na execução do citado acordo ensejando a citação dos responsáveis as defesas foram apresentadas tempestivamente e em sua maioria sob os mesmos argumentos a exceção da intempestividade da documentação protocolada pela senhora Maria Vanice de Araújo Marques e da ausência de manifestação por parte do senhor Raílson a Ponte de Assis procedida a análise a quinta inspetoria geral de controle externo emitiu relatório técnico visto as folhas 657 barra 678 complementando complementado pelo relatório fotográfico de folhas 679 a 682 segundo a instrução restou saneado o apontamento atinente a licença de instalação prévia para o início da obra e confirmada a construção de 29 poços de visita de drenagem das 76 bocas de lobo previstas no projeto a análise técnica também afastou a responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães acerca da adoção das providências sugeridas para o saneamento das impropriedades ainda existentes na execução do contrato analisado bem como quanto ao planejamento de novas contratações considerando que o gestor comprovou sua exoneração do cargo de diretor presidente do depaso contudo segundo a avaliação técnica permaneceram as seguintes irregularidades na execução do contrato 03-2012-33-A 1 recorrente falta de fiscalização por parte do depaso 2 ausência de assinatura no projeto básico em violação ao artigo 14 da lei 5.194 de 1966 3 projeto básico deficiente resultando em supressões e acréscimos de serviço através de aditamentos especialmente considerando a falta de previsão do conhecido inverno amazônico 4 assinatura de dois termos de apostilamento por aniversário do contrato promovendo reajustamento do acordo a despeito dos aditivos de prazo celebrados sob justificativas desarrazoadas ocasionando dano aerário da ordem de 287 136 reais e 58 centavos 5 ausência de supervisão por parte dos responsáveis incorrendo em culpa invigilando especialmente considerando as reiteradas prorrogações do contrato e inexecução parcial da obra que demandavam notificação advertência multa e até mesmo rescisão contratual 6 execução parcial do objeto contratado em desconformidade com as especificações do projeto no tocante às obras dos elementos integrantes da implantação da rede de esgoto com indicação de dano aerário da ordem de 32.948 reais e 35 centavos e ainda constatação do desaparecimento de tanques de PVC anteriormente identificados no local e de que estruturas em alvenaria encontram-se danificadas 7 potencial dano ambiental resultante do lançamento de esgoto sem tratamento no Igarapé Batista e córregos de áreas de preservação permanente em face do apurado a quinta IGCE sugeriu a devolução dos valores impugnados e aplicação de multa aos responsáveis o processo chegou a este MPC em 26 de setembro de 2018 compulsão dos autos verifica-se que a equipe técnica deste tribunal efetuou diligências e verificação em loco da execução do objeto apurando entre outras coisas que o Depasa não atuou eficazmente no seu dever de fiscalização da obra ademais as falhas na elaboração do projeto básico foram determinantes para a celebração de sucessivos termos aditivos ao contrato cujo prazo foi acrescido em 26 meses além dos 7 meses inicialmente pactuados com justificativas baseadas em acréscimos e supressões de serviços readequação da planilha orçamentária e principalmente condições climáticas desfavoráveis notadamente quanto a ocorrência do conhecido inverno amazônico período de chuvas tradicional na nossa região denotando clara violação à lei das licitações de contratos e aos princípios da administração pública que tratam da legalidade economicidade e eficiência como agravante foram apurados pagamentos por serviços não realizados além da deterioração e desaparecimento de elementos integrantes da obra caracterizando dano erário público que demanda o respectivo ressarcimento por parte dos responsáveis conforme descrito no item 6 deste pronunciamento por fim a instrução noticia que a última medição comprovada décima quinta ocorreu em 18 de dezembro de 2013 registrando a execução de 95,4% da obra contudo não há nos autos o termo de recebimento respectivo ao contrário constata-se após essa fase uma ordem de paralisação da obra e a celebração de mais dois termos aditivos o sexto e o sétimo o primeiro de prazo publicado em 30 de maio de 2014 e o segundo relativo ao reajuste contratual das últimas medições realizadas a décima terceira décima quarta e décima quinta publicada em 25 de março de 2015 relativamente ao item 7 acima verifica-se que não foi objeto de contraditório específico impossibilitando qualquer tipo de responsabilização correlata o que não impede que o fato seja comunicado aos órgãos ambientais competentes para as providências a seu cargo ante o exposto este ministério público de contas opina um pela condenação dos senhores Felismar Mesquita Moreira diretor-presidente do Depasa à época Marcos Lourenço Bezerra da Silva diretor de pavimentação do Depasa e Marcos Vinícius de Oliveira Holanda fiscal da obra subanálise bem como da senhora Rosário Maria de Souza Macedo diretor executivo administrativo financeiro do Depasa a devolverem solidariamente aos cofres da autarquia um montante de R$ 287.136,58 relativos aos reajustes contratuais ocorridos por força de aniversário do contrato decorrente de prorrogações sem motivação plausível acrescida de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário consoante autorização incerta nos artigos 87 capto e 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação dos senhores Felismar Mosquita Moreira diretor presidente do Depasa da época Marcos Lourenço Bezerra da Silva diretor de pavimentação Marcos Venício de Oliveira Holanda fiscal da obra bem como da senhora Rosário Maria de Souza Macedo diretor executiva financeira administrativa financeira a devolverem solidariamente aos cofres da autarquia o montante de R$ 32.948 e R$ 35 em razão da inexecução parcial da obra no tocante a elementos integrantes da implantação da rede de esgoto com fundamento nos artigos 66 e 67 da lei 8666 barra 93 acrescida de multa assessória em proporção a ser fixada pelo plenário com sombra de autorização incerta nos artigos 54 capto e 88 da lei orgânica deste tribunal 3 pela condenação dos senhores Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira diretores presidente do Depasa da época ao pagamento de multa sanção dosada critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 89 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 em razão das graves infringências as determinações das determinações da lei federal 866 barra 93 em especial artigos 6 e 7 que dizem respeito ao planejamento e controle de obras bem como os artigos 77 e 78 que versam sobre a inexecução e rescisão dos contratos e ainda em virtude da realização de pagamentos por serviços não realizados 4 pela condenação dos senhores Raílson Aponte de Assis Marcos Venício de Oliveira Holanda e Rodrigo Aquino de Meirelles engenheiros fiscais da obra bem como do senhor Marcos Lourenço B da Silva diretor de pavimentação do Depaz e da senhora Nazaré Cristina da Rocha Correia coordenadora do sistema PRI ao pagamento de multa sanção dosada a critério de plenário nos termos da autorização incerta no artigo 89 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das justificativas desarrasoadas e desconformidades à lei e à jurisprudência que apresentaram para fundamentarem o atraso das obras e celebração de aditivos 5 pela notificação do senhor Moisés de Nier Lima diretor presidente do Depaz para que em prazo a ser assinado pelo plenário proceda a verificação do contrato em exame e caso ainda persistam as irregularidades adote as providências necessárias às suas regularizações e ainda em caso de indícios de dano proceda a abertura de processo de tomada de conta especial nos termos do que disciplina o cap do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade 6 pela notificação do Instituto de Meio Ambiente do Acre e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Semeia para as providências que entenderam adotar com relação ao dano ambiental observado pela equipe técnica deste tribunal relativo ao lançamento de esgoto sem tratamento no Igarapé Batista e córregos das APPs em violação à lei estadual número 1117 barra 94 e à lei municipal 1330 de 1999 e 7 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis em razão das irregularidades apontadas neste parecer e o que consta do artigo 92 da lei federal 8.666 barra 93 e ainda quanto relatado no item 7 acima e a competência atribuída à promotoria de justiça do meio ambiente este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra da sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente tratos altos da análise da concorrência pública 183 de 2011 e especial no contrato 03 de 2012 firmado entre o departamento estadual de pavimentação e saneamento de Pasa e a empresa Abaco Engenharia e Construção Alimentada vencedora do Sertã tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Valdemar Maciel localizado no município de Rio Branco Acre a inspeção foi realizada em 28 de fevereiro de 2018 conforme data e relatório técnico preliminar o referido processo foi autuado e registrado em 23 de novembro de 2015 e que durante a inspeção a quinta IGCE detectou as seguintes falhas e impropriedades com relação a essa questão eu queria fazer um comentário nesse meu primeiro ponto do voto esse ano eu fui agraciada na votação no sorteio pelo Deracre Deracre Depasa estou com eles e a ideia senhor presidente e aí eu falo diretamente ao senhor é que paralela as situações que vão ocorrendo de qualquer feito e de qualquer obra nesse período que eu vou ficar com esse assento regimental do Deracre e do Depasa a ideia é ir caminhando a presidência e pedindo a quinta verificação concomitante esse vai ser meu procedimento porque eu não vou passar mais por esses constrangimentos de pegar esses processos de construção de obras que a gente tem aqui no tribunal não vou passar mais constrangimento com esse tipo de processo onde a gente analisa depois de cinco seis sete e não sei quantos anos não vou eu não vou mais passar constrangimento com esses processos não vou fico muito feliz em ver o ministério público colocando uma coisa no seu parecer que foi motivo do meu pedido dos meus votos todos com relação ao Depasa que é dando prazo para que se faça refaça a obra isso são são pedidos dos meus votos dando 180 dias para eles dando inclusive prazo fico extremamente feliz porque nos primeiros momentos dos votos não se tinha esse pedido então eu fico extremamente feliz eu queria colocar isso aqui porque esses 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 processos me tem me tem é tirado o meu tempo e tudo e não vou não vou condenar nenhum não vou condenar nenhum gestor que a gente o tribunal de contas passe seis cinco sete anos para ir ver uma obra para depois analisar e depois e ainda tem outra coisa análise não conclusivas não conclusiva não chega a nenhuma situação concreta porque foi um período foi isso foi aquilo e não chega nenhuma conclusão quando o conselheiro Malheiro colocava essa situação de questionar várias vezes a quinta eu muitas vezes ficava chateada inclusive com o conselheiro Malheiro e hoje eu vejo que várias análises não são conclusivas então não vou passar mais por essa situação como eu sou a relatora desses dois anos vou tomar as providências já encaminhei documento ao DERAC estou encaminhando documento ao DERAC pedindo plano de ação desse período para que o tribunal possa acompanhar com comitante já sei que tem nove milhões para a questão de ramais ramais já estou sabendo porque estou acompanhando estou conversando todo dia uma equipe inclusive muito querida muito zelosa que está lá Ítalo e conversando bastante com ele telefone vamos ver porque não dá para depois a gente ficar com sete oito anos não dá concluindo a não comprovação da assinatura do responsável pelo projeto em desacordo com o artigo 14 da lei número 5.194 no entanto verificando os autos o projeto básico teve sua autoria identificada B autorização de pagamento por meio de termos de apostilamentos em virtude de aniversário de contrato o que pode ser considerado como uma falha formal uma vez que o pagamento está vinculado a reajuste da terceira a nona medição da referida obra não estando portanto caracterizando malversação de recurso público por não acarretar prejuízo ao horário C recorrente recorrente falta de fiscalização por parte do depasa gravíssimo essa situação projeto básico necessitado de muito ajuste o que levou a assinatura de muitos termos aditivos de acrescimento supressão e prazo por falta de planejamento adequado ao chamado inverno amazônico execução parcial do projeto contratado em desconformidade com as especificações do projeto referente a rede de esgoto com indício de dano ao horário no entanto a quinta IGCE no relatório preliminar aponta para possíveis correções por parte da empresa até porque ainda estão nos cinco anos contratada por meio de notificações diante disso voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentada no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 o resultado da inspeção referente à execução do contrato 03 de 2012 033 A firmado com o depas a empresa aba com engenharia construções e comércio limitada tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura do bairro Valdemar Maciel localizado no município de Rio Branco Acre valendo como ressalva as alíneas A B C D E acima citada parte integrante deste voto tendo como principais responsáveis os senhores Gildo César Rocha Pinto Felismar Mesquita Moreira diretores e Edivaldo Soares de Magalhães diretor e presidente do Depas em períodos diferentes Quero dizer que o senhor Edivaldo Soares de Magalhães ele foi isento de qualquer situação e que entra aqui mais para ver qual foi a decisão desse feito notificação do atual diretor presidente do Depas para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF 5ª IGCE que observe doravante o cumprimento dos artigos 66, 67, 69, 73 inciso 1 alíneas A e B e 76 da lei federal 866 de 93 nas contratações futuras por parte do Depas inclusive acionando a empresa contratada e executora da obra para as correções das falhas apuradas no prazo de 180 dias apontada a data do recebimento da notificação sob pena de ser responsabilizada em caso de reincidência e de tudo comunicado a essa cor de contas dar conhecimento dessa decisão aos senhores Gil César Rocha Pinto Felismar Mesquita Moreira e Edvaldo Soares Magalhães diretor do Depas à época e demais interessantes dar conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre antes de terminar o voto senhor presidente eu gostaria de saber se todos nós aqui sabemos onde é o Igarapé Batista sabemos da desembarcadora ou no começo não onde ele passa não 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 quero saber da desembarcadora lá onde termina lá da da penitenciária não é esse o que eu estou perguntando estou perguntando do canto do Valdemar senhor presidente esse esse canto fica ali vizinho é nosso vizinho é inclusive meu vizinho porque eu moro ali no Tucumã é vizinho ali do da nossa querida Uninorte esse é o canto colocado e vou dizer uma coisa eu tenho 10 anos no tribunal de contas 10 anos no tribunal de contas e quando deputada entrei com várias ações no ministério público com relação aquela situação de loteamentos loteamentos várias e a Uninorte está lá e aquela situação o Trajante está lá e aquela situação continua e ajudando conselheira inclusive o Morada da Paz um e ajudando inclusive o Morada da Paz pois é e aí o que que acontece aquele açude ao lado do Valdemar que ele acaba ali desembocando passando ali pela fundação e vai desembocar também lá nós um dia desse um dia desse não porque ela ainda continua lá a cratera está lá não foi feita só foi feito um remendo para que os carros passassem para que a gente continuasse até localizar se movimentar na BR 364 senão a gente não teria movimento ali então há 10 anos eu estou aqui há 10 anos eu estou aqui e aquela situação de loteamentos com relação àquele garapé continua foi tão ultrajante conselheiro procurador doutor João Isidro que a coisa é tão absurda que teve loteamento porque tem aquelas áreas institucional tem aquelas áreas institucionais que você faz para escola posto de saúde igreja na verdade eu não sei se igreja entra mas posto de saúde escola entra estava dentro uma uma empresa de loteamento estava dentro do açude a parte institucional estava dentro do igarapé dentro do igarapé isso foi denunciado quando eu era deputada eu estou 10 anos aqui hoje se tem aquela área imensa de estacionamento ali paralela aquilo ali futuramente vai acontecer o que aconteceu exatamente vizinho na casa do conselheiro Malheiro vizinho que o conselheiro Malheiro e sua família acordaram dentro d'água e aquela situação ali é uma situação que todo mundo sabe todo mundo sabe aquilo ali aquilo um dia ainda vai acontecer e Deus me livre eu não estou sendo aqui urubu já está acontecendo a van já está acontecendo então eu só queria dizer que fica extremamente difícil para julgadores extremamente difícil para julgadores quando não tem uma análise concomitante quando não tem uma inspeção iloco quando não tem uma coisa imediata que a gente pode tomar uma iniciativa que a gente pode barrar ou não barrar a gente pode conversar com a população então fica extremamente difícil para depois da gente estar como diz a conselheira é dulce e muito pertinente pegando morto o homem já todo em decomposição e a gente lá fazendo análise da decomposição não dá não tem condição é meu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto a obra dessa natureza que se trata de coisas dessa ordem que como diz a nova conselheira a gente vê muito tempo atrás eu simplesmente voto pelo arquivamento eu não dou nem conhecimento disso conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu já voto diferente o meu voto eu vou adotar e incorporar na íntegra ao meu voto a manifestação do ministério público eu vou adotar e incorporar na íntegra ao meu voto a manifestação do ministério público conselheiro Antônio Malheiro excelência este é um processo idêntico a outros que já vieram aqui neste tribunal e dentro dos autos nós temos dois pontos que foram marcados pela instrução e pela pronúncia do doutor aqui são duas situações uma o questionamento de um reajustamento que levou inclusive ao pedido da devolução de R$ 287.136,58 e o outro por obras não executadas e pagas de R$ 32.948,35 no primeiro eu queria apresentar uma situação que é o seguinte toda vez que eu tenho um contrato que se arraste por mais de um ano a lei permite o reajustamento pronto e toda vez que eu faço um pagamento de reajustamento ele pode se encaixar em uma de duas classificações eu tenho o reajustamento previsto em contratos longos com mais de um ano geralmente em cima do INCC do índice nacional de pavimentação pesada de obras pesadas eu tenho um índice que eu coloco lá no contrato para que as obras de caráter continuado e longas possam ser devidamente reajustadas porque a legislação permite que se mantenha o equilíbrio econômico financeiro entre o contratado e o contratante porque senão a economia iria ser despedaçada então o reajustamento por si só não é ilegal e existe um outro modo de pagar reajuste que é conhecido no âmbito da administração pública como correção monetária que também é um reajustamento que é o seguinte se eu tiver uma obra medida e liquidada com nota fiscal emitida e ela não me for paga imaginem uma situação de 100 milhões de reais pagos cinco anos depois aqui não cabe reajustamento pelo INCC mas cabe correção monetária e é esta que nós estamos falando perfeita concebida em lei correta adequada propícia a manutenção do equilíbrio econômico financeiro que tem que existir em qualquer contrato então com relação então ao reajustamento vejamos há uma licitação em 2011 feita ainda pelo presidente Gildo ele sai e há uma contratação em abril de 2012 provavelmente a obra que tem um prazo de execução de sete meses deve ter sido iniciada em junho ou julho não foi concluída prorrogação de prazo pertinente o que não pode ser é pago sem que tenha sido realizado então a cautela aqui com a devida justificativa eu acho sempre pertinente o ruim é pagar o que não foi feito mas pagar atrasar tem mais um prazo se for o caso multar pelo visto não foi mas o aditamento de prazo é um ato discricionário devidamente justificado é claro mas eu posso entender isso dentro da administração de pouco dinheiro posso então não é porque eu aditei o prazo que eu vou ter prejuízo para a sociedade lógico que ela já podia estar usando da obra mas eu pelo menos não tive o prejuízo de ter pago alguma coisa que não estava feita então nessa minha cautela onde o gestor quer a obra mas não quer pagar o que está errado essa prorrogação de prazo também não é incoerente ela é coerente ela é pertinente pode ser que não tenha sido bem demonstrada mas é pertinente tanto que no verão seguinte 2013 95,4% da obra foi concluída foi paga então cronograma coerente não tem coerência nisso não mas aqui é um problema e não é do executor ele não consegue entregar a obra por quê? por causa dos 4,6% que está faltando e o que é esses 4,6% que está faltando? aquilo que nós temos visto em todos os processos de construção dessas atividades o esgoto e aqui eu vou fazer uma parodiazinha em alguns lugares projeto Google ele não desce ele sobe e é por causa disso que não consegue acabar a obra erro de projeto por isso o problema de meio ambiente pode contratar 200 homens com moto para sair atrás das bombas porque o esgoto vai ter que subir e como hoje não tem como descer bombeamento falta de projeto plano diretor não temos plano diretor nem para água e nem para esgoto e é isso que leva essa situação aqui difícil e o presidente coitado onde ele erra porque ele não tem conhecimento que ele precisa fazer um plano diretor para executar e quem é o culpado disso aqui? o engenheiro que assinou o projeto básico que questionamento nós fizemos sobre isso? nenhum nenhum nós não fizemos questionamento sobre o projeto básico mas o erro de todas as obras que estão passando aqui como diz a conselheira Nalu diz assim eu estou em uma situação aqui constrangedora tudo que nós estamos vendo aqui de dificuldade de gestor é erro de projeto básico esgoto subindo pode? pode mas eu preciso ter um plano diretor para entender onde estão as estações elevatórias e não fazer 200 vai ter andar gente de motoc porque quando a bomba não funciona o esgoto vai para dentro da rua aí cai no garapé aí meio ambiente mas eu não é um problema eu tenho mais de 200 elevatórias hoje espalhadas na cidade porque erro de projeto básico porque que não tem um plano diretor pronto então com relação às correções entendo eu e aqui minha vênia data máxima vênia até por estar desalinhado com o entendimento da instrução e do doutor parque não me parece aqui em correção até porque o próprio estado ficou com o dinheiro e a instrução não fez o papel de casa não fez e qual era o papel de casa da instrução conferir os cálculos de reajustamento porque só dizer eu não posso pagar não eu tenho que calcular se o mês tal ou mês tal o índice de correção foi correto não foi feito se tinha passado mais de um ano para correção não foi feito então se há erro é na nossa instrução mas como ela se cala eu prefiro entender que está correto o cálculo porque a única coisa que se podia questionar no pagamento de correção não é o pagamento é o cálculo e esta instrução não trouxe nenhum pedido a ele então entendo que não cabe aqui a discussão dos 287 mil reais porque eu acho pertinente se devidamente corrigidos como a instrução se cala sobre isso entendo eu que estão devidamente corrigidos então nessa situação entendo que o último único problema que ficou aqui é uma rua de tijolo portanto com menos problemas do que aquelas de asfalto frio onde nós tivemos imensos problemas grandes dificuldades os erros são pequenos e houve incorreção provavelmente por dano por não execução mas são é uma pavimentação de tijolo então uma pavimentação fácil de corrigir fácil de executar onde se houver um erro na base eu com a maior resistência de capa que tem o tijolo mesmo as vezes o pessoal não gostando ele corrige erro de baixo então entendo que aqui o único problema foi o pagamento sem execução que a defesa não conseguiu corrigir então nessa linha é dirigindo em parte com a nobre relatora não com relação ao reajustamento entendo que está extremamente correto mas com relação a devolução por pagamento com dano ou por não execução eu voto pela pela condenação do senhor Feliz Maia do diretor de pavimentação e do fiscal da obra a devolução de 32.948 reais e 35 centavos acrescidos da multa de 10% do artigo 88 da nossa lei orgânica pela notificação do atual gestor para apurar a responsabilidade do projetista caso tal ainda não tenha sido feito e aí as medidas necessárias à correção da obra e responsabilização devida porque eu acho que o depasa vai levar um prejuízo louco porque erro de projeto e até hoje eles não abriram esse processo de responsabilização e assim poder depois efetuar o recebimento após a conclusão plena da obra porque conta a defesa do contratado coitado do contratado que ele não consegue em janeiro de 2015 não consegue entregar a obra e não consegue entregar a obra por causa do esgoto que não sobe o esgoto desce revoga a lei da gravidade e aí ajuda o cara então o coitado quer entregar a obra e junto com ele nós temos uns 10 ou 20 ou 30 contratados que não estão conseguindo por quê? porque o gestor do depasa tem medo de dar um atestado de recebimento e perceber que o esgoto não vai funcionar é porque ela disse que essas obras não são entregues então tem que se levantar aqui a responsabilização e poder depois após os ajustes do projeto básico e adequação do projeto receber a obra e liberar o contratado e isso atual o gestor vai ter que fazer pelo encaminhamento ao Ministério Público das providências que entender necessárias e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora conselheiro ronald polanco acompanho a relatura senhor presidente conselheira nalu maria duce desculpa duce neia acompanho o voto do conselheiro malheiro então vamos lá conselheiro josé augusto pelo arquivamento o arquivamento que justifica o clube de excelência obrigado aí quem garante que não está dentro dessas pressões de conta nesse exercício todinho nesse processo então corre-se o risco de saber que está julgando duas vezes a mesma coisa foi esse meu voto dessa função aí pelo arquivamento seria como meu voto seria no meu voto é isso não 3 a 3 não que o Valmir votou diferente votou acompanhando o ministério público o ministério público perdeu na parte do reajuste e pediu a devolução 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 3 a 3 mas a devolução do ministério público é a mesma sua não o ministério público tem mais assim no reajustamento venceu o voto da relatora nos 278 mil reais na devolução de 32 mil reais por pagamento de obra inacabada também está no parecer do novo está 3 o conselheiro José Augusto incorporou esta devolução de 32 mil eu também e a conselheira Valmir eu pedi arquivamento só pediu arquivamento eu pedi arquivamento pois é tem 3 na devolução por maior em cima do meu voto o conselheiro Valmir pediu a devolução de 32 mil e 271 mil ele votou tudo do ministério do ministério do ministério a votação vai daqui para lá a diferença entre os votos do conselheiro Valmir e dos demais conselheiros que votaram pela devolução é apenas a condenação com relação aos valores dos reajustes mas o resto o voto é o mesmo a divergência é só que houve uma condenação a mais um pedido de condenação a mais então tem dois votos que é o do conselheiro da conselheira Analo e do conselheiro Polanco e são da relatora do conselheiro José Augusto arquivamento os outros três votos convergem pela condenação dos 32 mil isso vencido em parte o conselheiro Valmir também votou pela condenação dos 200 e poucos mil eu votaria então o conselheiro José Augusto não vota pela regular com ressalva não eu voto pelo arquivamento eu voto eu acompanharia o voto do conselheiro José Augusto justifico não sei se pelo prazo esse tempo todo disso processo estou dentro das pressões de contas estamos jogando duas vezes a mesma conta entendeu não aí o voto relator o Polanco acompanha então fica três três a dois a maioria não três a três o Valmir acompanhou mas gente o Valmir não acompanha o voto do Malheiro o Valmir acompanha o voto do Ministério Público eu também acompanhei o Ministério Público tirando dele os 278 mil ficou mas o Valmir pede a devolução de duzentos e poucos mil e mais 32 e mais 32 eu não acompanhei os 278 mas acompanhei os 32 então é três a dois e um pouco mais é igual não a Dússia também votou comigo nos 32 então três um, dois, três eu coloque na Lula três a três no máximo o presidente fala aí ó eu no meu entendimento aqui então ganhamos há três no termo do voto da conselheira relatora não está empatado porque o Zé é pelo arquivamento e ela também ela pelo arquivamento o Polanco também três só um o conselheiro Valmir ele ele aplica o mesmo entendimento do Ministério Público mas a maioria da relatora num num item já perdeu 278 mil é no outro item da devolução dos 32 mil que o Ministério Público empatou é só neste item três condenos três condenos em 32 mil eu acompanho o nobre conselheiro Malheiro na devolução dos 32 mil reais então vencido a conselheira relatora acho que não na verdade o voto iniciado é do conselheiro Valmir foi só acompanhado em parte desculpa mas não está certo ele o voto vencedor é o dele vencido em parte claro que não porque o conselheiro Malheiro votou só na parte dos 32 não aqui fica os meus protestos pronto sendo um vamos recapitular senhor presidente se eu poderia dizer o voto quem venceu por favor eu até agora ainda não só um pouquinho que eu agora vou na luta 3 a 2 conselheiro José Augusto arquivamento não relatora agora que ela aqueceu o voto eu e o conselheiro polano relatora 3 a 2 agora arquivamento ganhamos relatora ganhou José Augusto acompanhou a relatora isso e o polano também arquivamento conselheiro polano também polano arquivamento o conselheiro Jalvi votou com o MP e os dois votaram completamente mesmo destino 3 a 2 a 1 é esse o resultado vamos conselheiro vice-decana acompanhou o ministério público ou seja é pela irregularidade pela devolução de 200 mais de 22 é exatamente são duas condenações a proposta pelo conselheiro malheiro mais a condenação a devolução dos valores das correções que é 200 e poucos mil votou então integralmente com o parecer do ministério público que inclui duas condenações integral ministério público isso então isso seja só irregularidade devolução de 200 mais 32 então só é um voto assim isso um voto um aí conselheiro malheiro conselheira dulce devolução de 32 votaram por uma dessas condenações aqui são duas eles votaram com uma dessas condenações então ficou conselheiro valmi conselheiro malheiro conselheira dulce com uma dessas condenações três votos três votos ficou a condenação a multa de 10% apurar responsabilidade do projetista regularizar a obra conforme nós propomos no parecer ministerial encaminhamento ao ministério público estadual tudo conforme o relator senhor presidente o voto do conselheiro valmi é totalmente diferente do voto da conselheira dulce agora se o conselheiro valmi quiser dizer assim eu voto agora no voto do conselheiro malheiro aí fique forte mas assim uma questão de ordem senhor presidente item 2 do parecer ministerial pela condenação dos senhores Feliz Marmesquita Moreira diretor presidente do Tepasa Marcos Vinícius fiscal da obra Marcos Lourenço diretor de pavimentação a devolverem 32.948 reais e 35 centavos tem mais isso aí esse item está empatado e aí nós propomos a notificação encaminhamento ao ministério público que também foi colocado no voto do senhor malheiro nós propomos a notificação do atual gestor para regularização que também consta lá nós colocamos pronto a multa de 10% então 100% dessas disposições estão no parecer ministerial que foi acatado pelo conselheiro Valmir e tem mais uma dezena de outros itens que não foi que são vencidos que talvez que ele também votou Valmir vai ser vencido em parte e isso e há um empate nos demais itens agora eu quero saber o empate dos demais itens se o conselheiro Analu conselheiro Zé e o conselheiro manda arquivar sem nada mandaram arquivar sem nada então não está em empate venceu vocês a maioria não o empate é na condenação de 32 mil que votou o Valmir Malheiro e Dulce e com os conseguitários multa encaminhamento do ministério público isso aí o nosso voto está no meio do parecer do doutor parquê então o que no nosso voto que está no meio do doutor parque do pronúncio do ministério público o conselho Valmir acompanhou então só nesses itens há empate de 3 a 3 3 porque nestes itens nós acompanhamos quem foram os outros 3 que deu empate o arquivamento aí tem 3 pelo arquivamento e 3 que votam por uma parte do conselho então venceu o arquivamento não 3 empatou o arquivamento com a condenação o conselho 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 pelo arquivamento os outros 3 estão andando em cima do pronúncio do ministério público mas não na totalidade mas há um pedaço aqui que é coincidente foi vencido o Valmir tem 2 a 1 é não é isso não o valor uma questão de esclarecimento o parecer ministerial tem 7 itens propõe 7 itens 7 o voto do conselheiro Malheiro com a da conselheira Dulce contempla 3 desses itens que é a devolução encaminhamento ao ministério e regularização da obra é nesses 3 que os 3 estão idênticos nos outros 4 não já está perdido o ministério mas nesses 3 itens há uma coincidência entre o voto do conselheiro Valmir com o nosso voto então nesses 3 itens é que dá devolução devolução é que está o empate devolução de 31 mil está no voto do conselheiro não aí precisa do voto do presidente para desempatar se for nesse item eu já desempatei pela devolução dos 32 isso agora nós acabamos dizer que era para o arquivamento eu só queria que me explicasse como é que o arquivamento vai devolver 32 me explique o arquivamento foi vencido foi vencedor mas como que vai e vou devolver 32 foi vencedor o vencedor foi nos termos do voto do conselheiro malheiro pela irregularidade com aqueles 3 itens os 31 mil vencido em parte que o conselheiro malheiro pediu mais 200 Valmir mais 200 nos termos do voto do conselheiro do ministério público esse é o voto eu entendi isso tranquilo entenderam anuncie por favor quer para saber o voto foi vencido nos termos do voto do conselheiro malheiro vencido a conselheira relatora e em parte vencido o conselheiro Valmir que votou na íntegra com o ministério público e que o conselheiro malheiro e conselheira não acompanharam nesse ponto dos outros itens aí você colocaria não é votou com o ministério que incorporou ao parecer ministerial o seu voto a íntegra a manifestação do ministério público entendido agora perfeito todo mundo tranquilo não boa discussão essa foi ótima jamais nada visto nesse plenário eu estava com medo de ontem que a gente ia fazer a consulta encerrada a pauta não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra sua excelência o procurador obrigado senhor presidente nada a comunicar apenas agradecer a oportunidade de mais uma vez estar presente aqui nesse plenário obrigado novo procurador agora com a palavra nosso ilustre decano conselheiro José Augusto Araújo de Faria constrangido mas desejar um feliz fim de semana a todos a excelência conselheiro vice decano Valmir Ribeiro agradecer agradecer a presença de todos a presença do doutor João Enzido de Melo Neto hoje aqui no nosso plenário e agradecer também a presidência pela conduta de ter realmente segurado dessa sessão nesse dia de hoje com muita harmonia e tal e tal foi uma condução de um trabalho maravilhoso meus parabéns obrigado nobre conselheiro conselheiro nosso corregidor Valmir Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente também dar um bom dia a todos parabenizá-lo pela condução dizer ao doutor João que sempre é um prazer tê-lo conosco e desejar a todos um bom dia nada mais senhor presidente conselheira Nalu Maria senhor presidente também nenhum problema os votos aqui nunca tem competição os votos é para ver se a gente encontra uma uma saída para as situações que que envolvem o nosso o nosso estado agora a gente pode melhorar e aí a função do tribunal de contas primordial essa questão do acompanhamento das obras nós temos que acompanhar as obras concomitantemente a gente precisa ter uma situação como o Lincoln para as questões das obras tem que ter tem que ter um sistema como a gente faz com o Lincoln porque a gente vê os procedimentos dá 48 horas para ele modificar 99% eles têm modificado mas aí o acompanhamento da obra a gente precisa porque se não vai com 6 7 anos não tem condição é só constrangimento para a gente é muito ruim então quero também parabenizar a condução dar boas-vindas ao procurador doutor João é sempre um grande prazer tê-lo aqui com a gente e é uma excelente exceção obrigado a todos cumprimentar também o nosso procurador doutor João Isidro seja bem-vindo sempre bem-vindo neste plenário é uma honra tá-lo com vossa excelência aqui neste plenário hoje falar com a nobre conselheira Nalu que eu comungo com as palavras dela em relação a ação do tribunal do tribunal concomitante que isso é importantíssimo para que a sociedade tenha os recursos dela seja apurado diante da imediata as obras então tenho certeza que vossa excelência agora na relatoria desses órgãos que a senhora citou tem a quinta IGCE toda a sua disposição para a gente contar com o seu trabalho que a senhora tem desenvolvido use e abuse da quinta IGCE estamos à sua disposição para que puder nos ajudar lhe ajudar nessa situação que só quem vai ganhar é a sociedade agradeço a todos nada mais a tratar encerro a presente sessão e convoco um a dia e hora regimental e convoco agora uma sessão imediata na e-mail